Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas. Se você não assistiu o último vídeo que foi anúncios e avisa engraçados e cadu balaco-baco, vou deixar o link aqui no cardzinho para você e no final desse vídeo também. E sem mais delongas, bala para o vídeo. Neo-zelandesa leilou a fantasmas e garrafados por R$ 2.500. A dona dos fantasmas estaria sofrendo com as atividades bizarras em sua casa. Uma neo-zelandesa leilou na internet pelo equivalente a R$ 2.500, nessa segunda-feira, um par de garrafinhas contendo água benta, onde, segundo ela, dois fantasmas teriam sido aprisionados por um exorcista. Centenas de milhares de pessoas se interessaram pela aquisição dos fantasmas engarrafados. Mas o lance vencedor, de R$ 2.500,00, veio da empresa Safer Smoke NZ, que produz cigarros eletrônicos, e pediu no site dicas de o que fazer com as garrafinhas. Segunda notícia, foi uma criança e um velho que bateu as botas e começou a tormentar a vida da mulher. O exorcista veio, exorcizou e botou nesses vidrinhos aí. Aí uma empresa compra e pergunta para a internet o que deve fazer com os vidrinhos. Ué! Abre os vidrinhos e vê no que acontece. É, mãe! Eita, meu amor! Hoje completamos oito dias juntos, né? Nesses oito dias passamos por muitas coisas. Brigamos por ciúmes. Brigamos por várias mentiras. Mas sempre nosso amor superando tudo. Nesse pequeno tempo, tive certeza que nós vamos ser muito felizes juntos. Le amo, meu amor. Minha vidinha. Obrigado por ser sempre meu companheiro. Você está sempre do meu lado. Te amo muito. Chatice. Oito dias juntos? É briga por ciúmes. E é briga por várias mentiras. Imagina um ano. Querido pai, Londres é linda. As pessoas são muito amáveis. Tudo é muito bonito. Mas papai, eu morro de vergonha quando chego na universidade com a Ferrari de ouro maciço que você me deu de presente. Porque todos os meus colegas e professores chegam de trem. Um beijo do seu filho, Nasser. Amado filho, acabei de fazer uma transferência de 20 milhões de libras para sua conta. Por favor, pare de nos expor, ridículo. Vai e compra um trem para você também. Com amor, papai. Bom dia. Estou procurando um cachorro para minha filha. Mas eu gostaria de uma raça que não latisse, que não crescesse. Daqueles pequenininhos. E também não quero que faça xixi e cocô pela casa e que não sorte pelo. Pode me indicar uma raça? Bom dia. Creio que seja o mais indicado no seu caso. Se beleza fosse química, você pegaria visão perfeita. Eu saí da casa da minha mãe para morar sozinho, mas eu sinto que ainda não estou preparado. Olha o que aconteceu. Eu comprei carne, comprei linguiça, comprei frango, comprei um monte de carne e botei aqui dentro do congelador. Só que eu não procurei. Vai acontecer um grande evento sediado pela prefeitura. É isso mesmo. Grandes shows, barracas de shows para todo mundo aproveitar. É isso mesmo. Traga a família porque logo mais às 7 horas da noite vai acontecer um grande evento. Mãe, quero na TV, mãe? Não vou ficar fora dessas 7 horas da noite. É com você, Marcos. E aí, chega? Meu tia Alexandre, as invenções dele, as gambiarra. Vai ensinar a vocês como fura sem deixar sujeira. Ave Maria. Agora joga fora aí, mostra para eles como é que joga fora. Olha, a prática. Chamei ela para beber uma cerveja. Bebeu seis fardinhos. Nunca mais. Eu só bebo latinha. Acho que o chupa cabra está atrás de mim. Olha o demônio! Minha vizinha jogou esse ventilador fora, pois os pés quebrou. Então peguei e fiz essa gambiarra com o ferro que segura a antena da Sky. E parafusei na parede. Você é o bichão mesmo, hein? Mesa redonda branca. Desmontável. Quatro de 50 reais. Mesa redonda. Branca. Outras pessoas de toca. Eu de toca. Cagando. Você tira a blusa para cagar? Qual o sentido? Mano, cagar de roupa. Eu fico peladão. Ainda sento no vaso. Que nem um gárgula. Tá ligado? Eu cagando. Vou largar tudo e viver da minha arte. Eu cagando. 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 Corte a máquina, 10 reais, grátis, uma dose de cachaça. Temos da roça, dré, 51, 88, velho barreiro, etc. Cachaça grátis, raspe e ganhe. Não tem nada melhor que chegar em casa depois de um dia de trabalho e saber que minha esposa, filha e gato me esperam com alegria. A esposa. A filha. O gato. Tá pensando em se incomodar? Quer arrumar briga com a mulher? Então compra esse Fiat 147, ano 79 e mostre que tem coragem. Por 8 mil, você arruma a confusão em casa ou leva direto para o esconderijo. Pelo menos os documentos estão em dia. Se gostou, liga aqui no Fiat 147 e marca para vir buscar essa joia. Olha aí a ideia que eu tive. Peguei uma borracha fina, coloquei um prego ali na ponta, reduzindo a ponta. E quando eu abro a pressão da água, ela fica para lá e para cá, molhando as plantas. Se você pensa que já viu de tudo, a BTS botou rastreador na vassoura dos trabalhadores. Diga aí. João, bom dia. Tem um negócio meio chato para te falar. Pega o caminhão e volta para a garagem, que recebemos um recado aqui da sua esposa, que sua sogra morreu, viu? Ô gente, então confirmado, eu vou... Não, você não vai não. Eu vou mais não. Mas eu ia, viu? O que ficou sabendo que mataram o curirim? Oxe, quem é esse? Ô Thaís, quem é esse curirim? Rapaz, fiquei sabendo aqui agora com o ícara que a tal de frisa matou o curirim. Ave Maria, chega eu fiquei nervosa, não sei, ele corre. Ô Thaís, quem é esse rapaz que eu não conheço? Quem é? Curirim, é o curirim, rapaz. O primo de Vedita, que andava com o Frisa, com o Vedita, com todo mundo. Mãe, a avó mandou uma foto sua aqui quando era mais nova, coisa mais linda. Só que o povo fala que eu pareço você, mas não tem nada a ver. Nossa, Marcos, que foto é essa que a mãe mandou para tu? Mostra para mim aí. Ah, é uma foto sua quando era mais nova. Quando você era na época da escola. Daí é só aquela foto 3 para o 4. Ah, se for a que eu estou pensando, era linda mesmo. Todo mundo falava que eu era a mais bonita da cidade. Era mesmo, vou mandar aqui para você ver. Até que você não mudou muito não. Olha a boca, continua a mesma coisa. Ô Peste, isso aí é tu! Não é minha foto, a mãe mandou para tu isso aí! Ei, minha vó mandou foto! Tu pega a sua cara! Ela falou que você usou essa foto na carteira de trabalho. Isso aí é foto tua! Olha o tamanho dos olhos desse bicho aí! É o teu, igualzinho, até o berço é igual! Gato flagrado em posição estranha Se torna uma batalha de Photoshop Flagro Registrou A internet Não perdoa Registrou Bom galera, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fui! Neo-zeulandesa, a reposição de unhas quebradas por fernômenos, fernômenos? Chega, né?